Pois lá, eu quero ouvir o que ele quis Quando eu vou me cantar, quando eu vou me dançar Quando eu vou me rir, meu coração bate feliz Meu coração bate, 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 bate Eu estou no meio do povo de Deus Meu coração bate, 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 bate Eu estou no meio do povo de Deus Meu coração bate, 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 bate Eu estou no meio do povo de Deus Meu coração bate, 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 bate Eu estou no meio do povo de Deus